Olá, meu nome é Gisele e hoje eu trouxe a abertura da revista 15, a caixa da revista 15 que eu passei. Gente, já fiquei um pouquinho chateada, porque eu passei no último dia um pedido da Avon também. Eu fui lá no evento, vou mostrar umas cenas aí do evento. Tem até vídeo, fiz um vídeo no canal. E eu acabei ficando empolgada que não ia passar pedido da Avon. Então passei no mesmo dia, praticamente na mesma hora, terminei um, fechei, passei e não chegaram no mesmo dia. Eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, a caixa chegou num sábado. E a da Avon não veio. Eu até perguntei pro... deixa eu trazer mais perto pra vocês verem. Pro cara da entrega, ele falou que não sabia de caixa da Avon, não. Então vamos lá. Eu já não gostei, né? Mas tudo bem, paciência, vou esperar. Mas eu achei que como já tava prejudicada essa parte da Natura, poder passar qualquer dia, Avon ter uma data específica, eu achei que pelo menos chegaria no mesmo dia passando na mesma data, sendo o último dia da Avon pra passar, ou o dia da Avon pra passar. E não foi o que aconteceu. Mas vamos lá, né? Estão dizendo que vai melhorar, vamos esperar. Recebi Casa Estilo, da Avon. Quando chegar o pedido da Avon, eu vou mostrar pra vocês e vou dizer o que eu não gostei tanto no sistema e o que eu gostei. E recebi essa revista aqui, que é a 17, da Avon. Eu não tinha recebido nenhuma caixa, recebi uma revista só. Não sei como são as outras, se elas recebem mais revistas. Eu vou até perguntar pra passar pra vocês, porque eu recebo mais revistas da Natura, porque eu também tenho a opção de pegar mais revistas da Natura, mas a Avon só tá me mandando uma revista. E eu ganhei uma lá no evento. Este Crisca, eu peguei de pronta entrega, porque ele tava bem mais barato. E tá vindo Natal e eu preciso de colônias femininas. Eu tô sem colônia feminina. Então eu peguei conjunto dela. E a colônia, que é uma das colônias que eu mais vendo, que é o Humor. Ele tava dois pelo preço de um, ó. Então eu peguei um conjunto do Humor, que é ótimo pra fazer kit no fim do ano. E peguei mais um conjunto do Humor. Infelizmente não deu pra pegar muita coisa. Porque eu também tinha feito pedido da Avon. Amostras do Humor. Peguei shampoo. Gente, o shampoo, o conjunto shampoo e condicionador, tava mais barato. Mas não tava tão mais barato. E o condicionador é mais difícil de vender. Então eu achei que o preço do shampoo tava bom. E mesmo descontos sendo maior com o condicionador, eu prefiro pegar só shampoo, tá? Porque realmente vende-se mais shampoo e sabonete do que condicionador. Aqui compra um e ganha o refil, né, do oceano. O caiaque oceano tá vendendo bem. E a caiaque geralmente a maioria vende bem. Só que mesmo a aventura que tem um cheirinho mais herbal, pode ser que as pessoas não gostem. Mas esse oceano, ele tá bem naquela pegada do caiaque mesmo. Esse aqui foi pedido, que era shampoo refil. Do plant, ó. É shampoo, os dois são shampoo refil. Não costumo ter de pronta entrega, tá? Porque realmente pra mim dá uma encalhada. Esse aqui também é pedido, ó. Esse sabonete. Gente, esse sabonete, a embalagem antiga dele. Essa embalagem... Já tem algum tempo essa embalagem. Mas eu não sei se alguém lembra quando era pumper. Gente, quando ela era pumper, ela durava muito. 200 ml. Era dosado. Era maravilhoso. Ele continua excelente a qualidade, mas ele dura um pouquinho menos. Porque dizem que a embalagem era mais cara de se fabricar. Porém, tinha refil outro. E esse aqui já não tem. Mas é um sabonete muito bom. Suave e conforto. Então, foi pedido. Tava na promoção. Comprou. Comprei três. E comprei o sabonete. Eu até tinha, mas se você comprasse... Cinco unidades, que foi o que eu comprei. Você tinha um desconto maior. Aqui eu achei vantagem. Sempre em sabonete, se você for ganhar, mesmo que seja bem pouquinho, é mais vantajoso. Porque sabonete é algo que você não consegue deixar muito caro pra cliente. A não ser que você faça um sabonete decorado, né? Como eu faço. Às vezes eu pego as unidades assim, ó. Isso aqui é uma unidade de sabonete que eu vou vender. Então, esse aqui, eu consigo vender bem mais caro até que avulso na caixa. Se você for fazer as contas, tá R$ 28,90 o sabonete. E se você faz avulso, você consegue um preço bem melhor. Então, vale muito a pena ter sabonete. Fim do ano tá chegando. Comprem sabonete. Eu comprei um... Só cinco, na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último é um sabonete líquido de andiroba que ganha o refio. É pedido também. E veio duas revistas do ciclo 17. Tá aqui o meu pedido. É um pedido pequeno, mas consegui fazer ele em três vezes por conta da quantidade de colônia. Como eu pedi cinco colônias, ele dividiu em três. Algumas pronta-integas, um ou outro pedido. Quando chegar o Davon, eu vou fazer a abertura da caixa. Acho que vai ser meu primeiro e único pedido Davon. Eu achei algumas coisas que não eram muito vantajosas. Porém, eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? E essa semana vai sair dois vídeos, porque eu já vou começar a fazer material de Natal. Até porque a Natura já começou com o Natal aqui, né, gente? E a gente tem que se preparar pro Natal bem antes. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau! Tchau!